São Matias, também conhecido como Matias, o apóstolo, é um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Ele é mencionado nos Evangelhos como um dos discípulos que seguiram Jesus desde o início de seu ministério público. No entanto, Matias é mais conhecido por ter sido escolhido para substituir Judas Iscariotes como um dos doze apóstolos. A escolha de Matias para substituir Judas é descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois que Judas traiu Jesus e se enforcou, os discípulos restantes sentiram a necessidade de preencher sua vaga no grupo de doze apóstolos. Eles decidiram que a escolha do novo apóstolo deveria ser feita por meio da oração e de sorteio, seguindo o exemplo de como os sacerdotes judeus escolhiam seus líderes. Matias foi escolhido por meio de sorteio e se juntou aos outros onze apóstolos. No entanto, apesar de ser um dos apóstolos mais antigos, não há muita informação sobre a vida de São Matias após sua escolha. Acredita-se que ele tenha pregado o Evangelho em vários lugares, incluindo a Etiópia e a Macedônia. A tradição cristã diz que São Matias foi martirizado por sua fé. Algumas fontes afirmam que ele foi apedrejado até a morte, enquanto outras dizem que ele foi crucificado. No entanto, há poucas informações históricas confiáveis sobre sua morte. Ele é frequentemente retratado em arte cristã segurando uma lança, em referência à forma como ele foi martirizado. Além de sua história como apóstolo e mártir, São Matias é lembrado como um exemplo de serviço e humildade. Ele foi escolhido para uma posição de grande importância, mas não se sabe se ele se importou muito com sua posição ou se preocupou em receber reconhecimento ou elogios. Em vez disso, ele parece ter se concentrado em servir a Cristo e compartilhar o Evangelho com os outros. Conhecer a vida do santo do dia é tomar como exemplo o que eles fizeram e como ultrapassaram cada etapa até chegarem à visão beatífica. Espero que este exemplo de santidade seja um auxílio à sua santificação. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e mesmo nas suas redes sociais. Se gostou pense na possibilidade de inscrever-se no canal. Fique com Deus!